Fala pessoal, tudo tranquilo? Manos, estamos com mais um vídeo da nossa série Galácticos aqui, se eu não estou enganado, é o episódio número 10, né? E a série Galácticos, para quem não sabe, é uma série que eu comecei desde o zero ali, só com aqueles FC Points ali que eu comprei a versão Ultimate, então o resto é tudo feito na raça, com trade, e vou mostrando toda a evolução do meu elenco com o passar dos meses dentro do game, tá? Mas antes de ir com o vídeo, já sabe, é novo, aproveita e se inscreve no canal, temos também nosso grupo VIP, se você quiser aprender a fazer trade, cola lá que eu passo dicas no grupo VIP, além disso você também tem suporte para conversar diretamente comigo, ajuda com time, com DME, com objetivo, análise de time, tudo isso você tem direito se você fizer parte do nosso grupo VIP, a mensalidade é baratinho e o link está na descrição desse vídeo, beleza mano? Chama nós lá! Temos também um grande parceiro do canal Safe Coins, o melhor lugar para vocês comprarem suas coins, lembrando que bastante pessoas que assistiram meus vídeos do FIFA 23, compraram coins com eles, tudo sempre certinho, pessoal nota 10 no atendimento, e se porventura você quiser vender suas coins, eles também compram, tá? Link na descrição desse vídeo também. Vamos que vamos galera, o vídeo de hoje é o seguinte, vou mostrar uma nova evolução que eu comecei a fazer aqui do... e barra, ele era uma cartinha bronze, tá? É um primeiro volante, não é dos melhores, mas, pô mano, eu quis fazer um cara diferente, já ficou uma cartinha mais ou menos, vai melhorar mais ainda, ele pode chegar a 83 de overall, então vai demorar um pouco para a gente evoluir ele, não sei se eu vou jogar com ele, mas quis testar jogadores diferentes, a gente mudou nosso elenco por causa do Messi, eu não preciso do Messi, não preciso dele para o Messi ficar com a química máxima, se eu tirar fora do elenco dá também por causa do Jordi Alba, mas enfim, eu digo, cara, vamos testar um jogador aleatório diferente, mano, porque, sei lá, eu acho que o negócio é isso aí, é vocês tentar pegar jogadores diferentes nessa melhoria aqui, porque até porque mesmo chegando 83, 84, esses caras vão ficar ultrapassados em duas ou três semanas, então é só mais para brincar e ter um cara diferente do que realmente ser um jogador muito bom em game, tá? Mas o Messi, cara, sensacional, o jogador é absurdo, 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 joga muita bola, ele e o Lewandowski, são dois caras muito bons, e com isso a gente tem também uns packs para abrir, como sempre a gente consegue, todos os vídeos é praticamente de pack open, a gente não traz gameplay, e a gente tem um pick player aqui, uma escolha de três jogadores, 80 a mais, vamos ver se a gente consegue tirar pelo menos aí um jogador de eventos, tá difícil, ainda tem mais uns pacotinhos mais ou menos também, vamos começar por aqui então, mano, X da massa apertado, vamos ver, vamos pelo overall aqui, né, 8-2, não começou muito animador não, não começou animador, enfim, galera, falta cinco partidos para me pegar o Reina, né, eu ainda não comecei também a fazer o elenco de, base de elenco aqui do Orsic, né, então ainda falta um pouco, falta um pouco não, nem comecei, né, mas a gente vai fazer todos também, eu vou mostrar para vocês a evolução, como ficaria aquele jogador de barra depois de evoluir no máximo ele, né, eu já comecei a fazer aqui, então ele está com 79, ele era bronze, foi para 73, eu acho que é, depois ele já começou com 79, então na primeira evolução ele vai para 80, depois ele vai para 81 e em 83 ele se torna uma cartinha interessante, embora o físico não seja muito bom, com uma cartinha de âncora vai melhorar ainda mais o físico dele, é um jogador que vai dar para brincar, enfim, mas como era gratuito, eu queria fazer algum jogador diferente, acabei pegando ele, não é o mais indicado a se fazer, mas é um cara que vai dar para brincar de boa. Deixa nos comentários se vocês também fizeram algum jogador diferente aí, ó, só para lembrar, eu acabei fazendo o Bonifácio DME do jogador do mês, porque era barato, eu tinha alguns jogadores nos vídeos de ontem que estavam presos, né, então eu não consegui abrir pack, eu acabei fazendo o Bonifácio só por fazer mesmo. Vamos para mais um X da Massa, vamos ver, quem sabe hoje, um pratinho a gente já pula direto, dá mais da Albânia ainda, acho que é Albânia esse país, né, se eu não estou enganado, é o Xaraui, está aí uma cartinha que era bom para fazer naquela de ponta esquerda, né, ele e o Asufat são os melhores, mas 50 mil moedas eu não pago de jeito nenhum, ainda mais em jogador que não dá para vender, né, não vale muito a pena não. Holandês atacante do PSV, podemos pular que não é bom, o pacotinho também não era bacana, né, não tem como sair coisa muito boa nesse pack. Melhoria de 75 a 80, aqui é questão de pegar um jogador que eu não tenho ainda, né, tá aí, bom, do Real Madrid pelo menos. Dani Ceballos, dois repetidos, pô, e o De Jong é repetido ainda, Kiksel, não tem que fazer Kiksel mesmo. vamos para o próximo, o do Prêmio, será que hoje brilha alguma coisa boa ou será que não? Brasil, Sagueiro, Diego Carlos, é ele, né, vamos ver, ele mesmo, Pô, era 81, o jogador recebeu um downgrade, era 8-3 no FIFA 23, né, o Lentro pra caramba, não é uma cartinha bacana, enfim, vamos para o próximo, vamos lá, aqui a gente tem um 82 mais, pode ser que ele, e um 75 mais aqui, vamos ver, nossa, já pode até pular Venezuela, não tem como ser bom esse cara não, não conheço nenhum jogador da Venezuela, que esteja no FIFA, Castelhanos, olha aí, pelo menos é do Manchester City, né, mas é Kiksel, futebol feminino, pô, 2-80 e 1-82, eu vou no duplo 80, vamos ver quem sabe aqui, uma meiazinha, caprichei, inglês, zagueiro, pô, nem ideia de quem que seja do Manchester United, deve ser uma mulher, acho que eu não lembro do zagueiro masculino, exatamente, Letizier, mas é até francesa, mano, o nome, quem mais, junto com ela, vamos ver, pô, o Richard, sou bem, mas o Richard a gente já tem, né, pelo menos escapou o que eu tinha no clube, dá pra vender, mesmo que não esteja valendo muita grana, dá pra ganhar uma graninha, pelo menos, último pacote de hoje, galera, o 82 mais, vamos ver se nessa aqui se clareia, porque até agora não deu nada bom, alemão, zagueiro, não, não tem como ser bom, eu acho que é o Ginter, né, se do Freiburg, ele mesmo, pelo menos é um 84, mas é muito lento, só serve pra DME, galera, o vídeo de hoje não deu nada bom, ontem deu Messi, faz parte, é isso aí, não vai ser em todas que a gente vai ganhar, mas eu tô sempre trazendo evolução pra vocês no nosso elenco, amanhã eu vou fazer mais uns objetivos, e vamos trazer mais uns packzinhos pra abrir aí, deixa nos comentários qual for o melhor jogador que vocês tiraram no dia de hoje, brigadão pelo apoio de sempre, tamo junto, um abração do TNF, e até o próximo videozinho, manos, fui! e até o próximo videozinho, Obrigado.